E aí galera, notícia rápida aqui pra vocês, vai ser rapidinho o vídeo tá galera, só referente, vamos falar referente ao teste que deu positivo fraco né, ou inconclusivo, mas deu positivo aí de coronavírus para o Jorge Jesus né, o técnico aí do Flamengo galera, então é esse recadinho que a gente vai passar, vamos mostrar a nota do Flamengo, a notícia, então é isso aí galera, bora lá. Direto pra notícia galera, coronavírus, Jorge Jesus testa positivo fraco e Flamengo aguarda a contraprova, atletas e comissão técnica do Flamengo receberam resultados dos exames nessa segunda-feira, segunda-feira hoje, dia 16 de março galera, o link da notícia está na descrição, vocês podem achar facilmente na internet, a nota do Flamengo galera, O clube de regatas do Flamengo informa que os testes para detectar a presença do Covid-19 em atletas, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol foram concluídos na tarde dessa segunda-feira, dia 16. O clube informa que o treinador Jorge Jesus realizou um primeiro teste para o Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo, a contraprova do resultado está sendo realizada, o míster está sobre os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde, A diretoria reintera o compromisso durante a pandemia do coronavírus e anunciou a suspensão dos treinos da equipe profissional e das categorias de base ao menos por uma semana, atletas integrantes do departamento de futebol e comissão técnica testaram o negativo para o Covid-19, vale ressaltar que o departamento de futebol seguirá as orientações do Ministério da Saúde durante a pandemia do coronavírus. Então, galera, a notícia é essa aí, essa é a nota oficial do Flamengo, galera. E isso aí, galera, só serve para reforçar mais ainda e para dar mais razão ainda para o que, por exemplo, o Renato Gaúcho, né, depois do jogo, do último jogo do Grêmio aí pelo Campeonato Gaúcho, ele criticou tanto, né, as federações por conta de ainda haver jogos, né, ainda ter jogos, principalmente nos estaduais, né, o Campeonato Brasileiro ainda não começou, a Copa do Brasil tinha rodada, mas seria na quarta agora, na quinta-feira, né, acho que nem teria rodado. Então, reforça ainda mais o que o Renato Gaúcho falou, que todos os outros países, todos, não todos, mas a grande maioria e com certeza a maioria dos europeus, eles vão fazer isso. Aqui na América do Sul, a Argentina já cancelou os campeonatos, né, já adiou, então só o Brasil que estava, parece que aguardando, né, aguardando para ver o que ia acontecer. E isso é errado. Por exemplo, na Itália, ontem, teve mais de 300 mortes por conta do coronavírus. Ou seja, a Itália, há pouco tempinho atrás aí, há semanas atrás, estava na mesma situação que o Brasil está hoje, né, sem mortes e apenas com resultados de infectados, né, casas de infectados, mas sem mortes. E não fez nada também. A Itália, ela não fez nada, ela ficou esperando para ver o que ia acontecer. Quando ela começou a tomar atitude, que ela isolou as cidades, né, fez lá o, tipo, ninguém pode sair de casa, essas coisas, aí era tarde. E esse, o vírus, todo mundo sabe aí, quem está procurando saber das notícias e como o vírus, né, como ele está funcionando, como ele está funcionando, todo mundo sabe que ele é mais propício, as pessoas mais propícias a pegar são os idosos. E a Itália, junto com o Brasil, é um dos países com mais taxa de idosos na população. Só que o Brasil está aguardando, esperando para ver o que vai acontecer. A Itália tem muitos idosos, por isso que lá está tendo esses casos e principalmente com mortes. Porque o vírus, além de ele ser mais propício em infectar os idosos, a taxa de mortalidade de infectados em pessoas idosas é maior. Então, e o Brasil está esperando. Então os campeonatos têm que ser cancelados, já foram adiados, o Campeonato Paulista é adiado hoje, o Campeonato Carioca é adiado hoje também, o Campeonato Gaúcho é adiado, então tem que ser adiado e parado. Infelizmente, galera, fique sem futebol. Ué, vai jogar videogame, todo mundo jogar pés aqui, por exemplo, canal de pés, vai jogar videogame, vai jogar na... E nem é para jogar, né? Na rua nem jogue, tá? Se reunir na rua nem jogue, tá? Mas vai jogar videogame, vai assistir vídeo de futebol. Agora você vai morrer porque vai ficar sem futebol? Não vai. E o que o Renato Caioca falou é verdade. Eles estão esperando o quê? O jogo... Estavam esperando, né? Agora já cancelou. Mas estavam esperando o quê? Os jogadores se reunirem para cancelar? Eles fazendo em greve? Porque sem jogador não tem futebol. Correto? Então, tá certo. O Flamengo aí agora, ó. Ah, aliás, o presidente do Flamengo, ele queria que o campeonato continuasse, né? Agora eu quero ver o que ele vai fazer. Agora eu quero ver a opinião dele, se a contraprova é atestar positivo realmente no Jorge Jesus. Agora eu quero ver. O presidente do Santo André também queria que o Campeonato Paulista continuasse com portões fechados. Tá vendo? É isso que eles estão esperando. Casos assim, casos que impactem ele. Aí eles vão tomar vergonha na cara e dar valor mais à vida do que ao futebol, do que a essas coisas aí. Infelizmente, tem o lado financeiro, contratos que vão acabar no final dos estaduais. Enfim, mas fazer o quê? Antes a vida e depois o lado financeiro. É desse jeito que tem que pensar nesse momento, sim. Então é isso aí, galera. Era o recado que eu queria passar. Vamos ver a contraprova agora do Jorge Jesus, o que vai dar. Mas a notícia de momento é essa, galera. Obrigado a todos aí. Tamo junto. E até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.